O governador Eduardo Leite participou como patrono da formatura da Academia de Polícia Civil do Rio Grande do Sul. A turma de julho de 2019 formou 412 novos policiais, sendo 207 escrivães e 205 inspetores. Em seu discurso, Leite parabenizou e agradeceu aos formandos pela sua escolha em seguir a carreira policial para proteger e servir a sociedade gaúcha. Importância fundamental que tenhamos pessoas que se disponham a cumprir uma tarefa que muitas vezes é antipática, que exige sacrifícios pessoais, do convívio familiar, eventualmente o sacrifício da própria vida, para que possamos desfrutar coletivamente de paz, sossego, de tranquilidade. Então, a palavra de agradecimento. A chefe da Polícia Civil Gaúcha, delegada Nadine Anflor, foi a paraninfa da turma e lembrou que os indicadores criminais foram reduzidos no Rio Grande do Sul e que uma polícia bem estruturada é fundamental para estes resultados. Eles já iniciam como verdadeiros guerreiros e eu tenho certeza que a sociedade gaúcha vai se orgulhar muito porque uma instituição forte, uma polícia judiciária madura, uma polícia judiciária em que há investimento, e isso nós temos visto no governo do estado, a preocupação, apesar das dificuldades, uma priorização da segurança pública e a Polícia Civil tem sido muito bem acolhida. O vice-governador e secretário de Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, também participou da solenidade e disse que ser policial é uma missão. É um comprometimento de outurno, é uma abnegação, é uma dedicação integral. Então eu quis ressaltar isso aí, o bom atendimento ao público. O policial com certeza, no meio do seu descanso, durante a madrugada, vai ser despertado por alguém, por uma vítima, que acolha bem essa vítima, que preste um bom atendimento. É isso que nós, administradores do estado, esperamos da segurança pública, esperamos dessa nova turma que acaba de se formar nessa tarde aqui no nosso estado. Legenda Adriana Zanotto